Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Antinculto, seja bem-vindo ao meu canal. Galera, estaremos aqui continuando nossa série de Resident Evil 6. Essa bela obra de arte, né? Não tem muito mais o que comentar sobre esse jogo, pra falar a verdade. A gente parou nesse boss aqui que me deu dois hit kills e eu fiquei puto. O vídeo era pra ter durado mais, mas não durou por causa disso. Porque eu fiquei muito emputecido do Pierce não ter feito nada pra me ajudar. E logo depois que eu levanto, ele dá o ataque hit kill, esse maldito. Então, mano. Olha o bicho, velho. O bicho nem tá nem aí mais, ele tá se jogando só. O bicho não tá nem aí, mas como ele ataca... Tá, consegui. Pega a sniper agora. Carrega a sniper. Explodiu, o Pierce morreu. Dane-se. Eu não me importo mais com o Pierce, mano. Daqui pra frente é cada um por si. Vai. Toma. 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 Pierce, você bem que podia tacar um choque ali, né, fera? O cara tá com o braço bione que não faz nada, mano. Ah, vai se lascar o... Ah, que maldito. Ah, não, mano. Ah, não. Eu podia ter usado a 12. Sou burro pra caramba também. Calma. Eu só precisava de um tiro certeiro na lateral. O que que é isso? Ah, era um ataque hit e kill. Graças a Deus ele errou, velho. Meu Deus. Mira seu Pierce, maldito. Ele pegou cover. Ele não pegou cover, mano. Ah, não, velho. Oh, na moral, Chris. Tu tá me testando, fera. Na moral, é só isso que ele tá fazendo. Tá me testando esse maldito. Ai. Toma. 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 E aí? Ah, obrigado. Finalmente, hein, seu lixo. Seu ruinsão. Podre. Eu tenho um ódio do Pierce, galera. Vocês não estão entendendo. Eu reclamava da Sheva no Re5, mas não, velho. Saudades, Sheva. Ah, a HUD bugando de novo. Saudades, Sheva, velho. Na moralzinha. Shevinha, minha querida. Meu amor. Volta, por favor. Porque tá esquisito a situação aqui pro meu lado. Tá muito esquisita. Ah lá, o casulo. Eu não vou nem atirar porque não adianta. Eu não vou conseguir dar a facada. A facada milenar. Me dão 20 balas, mano. A essa altura do jogo, o que eu vou fazer com 20 balas? Ficar olhando pro bicho? Ele joga veneno em mim. Eu pulo em cima do veneno. Porque a desgracice vem com tudo. Olha isso, velho. Para de ter um treco. Odeio, Chris, mano. Ah, bala maldita. Oh, na moral, vou dar tiro de sniper. No nada. O Pierce, ele demora um século pra atirar, né, velho? Bracinho bugado esse. Tá, e agora? Ele vai ficar lá em cima. E eu vou ficar aqui na pistolinha só. Acabou a bala. Maravilha. Mano, devia ter colocado o jogo no fácil. Essa parte aqui ia ser rápida. Não dá, mano. Esse calibre aqui é muito pequeno. Eu não vou conseguir passar desse jeito. Isso se for pra matar ele. Porque eu tô com a sensação de que... Sei lá. Sabe aquela sensação de que era pra... Eu esperar o negócio carregar ali? O quê? Ah. Eu tô com a sensação de que era pra mim esperar o bagulho carregar. Não pra mim ficar atirando nele. Não faz muito sentido isso. Deixa eu ver se eu não tenho que apertar nada aqui. Aparentemente não. O bicho resolveu que ele vai ficar ali em cima agora, né? Não quer descer e vai ficar. Então, beleza. Não, quem sou eu, né? Ah, mas esse Pierce tá se tornando inútil, mano. Meu Deus. Pierce, ali. Ataca. Por favor, ataca. Você tem um puta braço de desgraçado. Por que você não ataca? Seu lixo. E por que o bicho ficou lá em cima agora? Mano, 26 balas não é algo bom pra mim. Se ele me pegar no hit kill de novo, eu vou ficar bem possesso. O cara tá com uma tampa de bueira na minha cabeça. Oh, olha o que eu tenho aqui, meu querido. Pera aí. Ah, olha só. Não, pera um pouquinho então. Eu tô sendo um idiota. Ó, é só eu vim aqui, ó. Aí a gente vem aqui, ó. Deixa explodir no Pierce, porque Pierce lixo. A gente atira aqui, ó. Vai, mano. Eu dei tiro de todo... Ah, obrigado. Eu dei tiro literalmente de todas as armas que eu tinha e não aconteceu nada. Pressão reduzida. Faz meia hora que tá falando isso já, fera. Ah, hã de buga. Tá, não tem bala de pistola, não tem bala de doze, não tem bala de nada. Eu tenho bala de sniper, só. Agora começa a ficar bom o negócio. Eu ainda erro o tiro ainda. Ai, Pierce, meu Deus. É só tacar um choquinho ali, ó. Acho que tem imunidade na hora de renascer ele, na hora do respawn dele. Porque eu tô atirando faz meia hora. Eu não vou atirar à toa mais, não, mano. Pera aí, deixa eu ver. Não, eu tive uma ideia. Eu vou dar facada quando eu estiver no casulo. O que que foi isso, véio? Ah, não. Não, 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 não. É muito lixo. É muito lixo pra um jogo só. Vem aqui, Pierce, meu Deus. Fera, que desgraçado. Igual que agora eu não tenho mais vida. Agora começa a palhaçada, a putaria toda. Olha lá, o bagulho vai vir voando. E agora eu pego a faca, porque é a única coisa que eu tenho. Toma. Faquinha, véio. Faquinha. Se eu ver que funciona e eu acabar morrendo... Deixa eu ver. Não vai, mano. O dano da faca é muito baixo. Tem que depender desse braço bugado do coisa aí, ó. Do Pierce. Não dá certo isso, mano. E agora? Tem uma granada de luz e um sonho. O que farei com isso é uma boa pergunta. Tá. Eu não posso subir lá em cima. Mano, eu acho que eu só tenho que esperar aqui pra falar a verdade. Eu não precisava nem ter atirado. Eu acho que eu fui um completo imbecil agora. Legal que eu tô com menos de uma... Eu tô, tipo, com meia barra de coração. Então, o que que acontece? De coração não é de vida, né? Então, o que que acontece? Ele não vai recuperar a estamina e, consequentemente, Eu não vou conseguir correr. Isso é um problema. Eu consigo desviar, pelo menos. Puta. Que eu pariu, viu, mano? Eu vou ficar correndo aqui e esperar esse negócio coisar, velho. Porque eu não tenho mais o que fazer. Eu tô dependendo do Pierce e esse braço bugado dele. Isso, Pierce. Derruba ele. Boa. Ainda bem que ele tá... Ele tá focado a atenção no Pierce ali. Ele vai me esquecer por um tempo. Mano, mas se falar pra mim que eu preciso matar isso aí... Uh... Não, ó. Tá quase completo. Ai, meu Deus. Vou ficar batendo isso aqui. Vai que, né? A faquinha faz efeito. Vai. Olha, ele não é que fez. A longo prazo fez. Eu vou matar na faquinha esse lixo. Tá, ainda bem que tá na cutscene. Porque no normal eu teria morrido com isso aí. E eu morri. Não, não, não. Jogo, não faz isso comigo, mano. Ah, não. Era assim mesmo. A faquinha, velho. Vai, vai. Foi. Caraca, a faquinha foi a salvadora. Matei agora? Bom, não tá brilhando os órgãos, mas... A regra é clara. O bicho parou de brilhar e morreu. Por isso que o Pierce ainda tá vivão ali, ó. Tá iluminando mais que o vagalume. Maldito. Olha esse braço, fera. Deve ser muito louco jogar com ele nessa parte. É, ele fez bem pra caramba, né? Amigo, o Chris, às vezes, ele é burro, a um ponto que não... Ele quer sair com o cara desse jeito lá fora. Mano, uma que ele com certeza ia virar um zumbi completo alguma hora e ia matar todo mundo. E outra que, mano, se um soldado da BSA ver o Chris vindo com esse cara aí, ele vai meter bala no Pierce, mano. Tem umas coisas que eu não tanco às vezes, saca? É muito idiota isso, mano. Eu vou salvar você. Nós dois vamos sair daqui. Sair daqui pra morrer lá fora. Muito bom mesmo. E eu digo mais pra vocês. Aquele bicho eu acho que não morreu, hein? Como é que eu vou passar por essas portas? O jogo me joga num cenário e não me explica. Tá, tá caindo o cenário, inclusive. Ah, tá. Ele vai dar um jeito. E tá nascendo bicho enquanto isso. Não, delícia isso aí, né? Porque eu tô sem bala. Eu não devia ter gastado lá. Vem logo, fera. Vem logo, fera. Puta, o cara vai atrasar meu rolê. Eu não acredito nisso. Vai, mano! Isso, seu maldito. Vai! Não vem pra cima de mim atrasar meu rolê, não. Véi, é a última porta. Por favor, não morre. Vem, vem, por favor. O bicho tá nascendo. Vai logo! Vai, 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 vai! Aê, fera, boa! Mandou aquele. Agora vem. Tá, foi tranquilo. Eu achei que eu ia passar mal e ia ficar puto, mas não. Tranquilo. A música de ação é muito boa. Deixa esse cara aí, véi. Já era. Nossa, o cara tá com toda pereba na cara. Vai ser engraçado se o Piers enfiar isso aí no Chris do nada, né? E matar o Chris. Isso só não faz sentido porque tem o R8, né? Pra provar o contrário. Nossa, mano. Tá caro terra na cara do Piers, véi. Tadinho. Coisa nojenta, ó. Bora. Bora, Piers. Ah, é. Ele vai se sacrificar, né? Piers. Abre a porta. Poxa. Escute para mim. Nós ainda não podemos sair daqui. Ainda há tempo. O que você está fazendo? Não, é o Piers. Cara, eu xinguei tanto o Piers, mas esse é um final meio... Poxa, Piers. Trágico pro Piers, mano. Sei lá. E provavelmente é o fim do jogo, porque matou o parceiro. Porque assim, é sempre assim. Jogo de dupla se o parceiro morre. Ou fracassa a missão, ou acaba o jogo. Isso aí é praxe, né? A menos que seja um personagem descartável da dupla. Caraca, mano. Agora eu senti um pouco, galera. Xinguei tanto o Piers, mas esse foi um final bom. Achei legal. O cara vai morrer como um herói, pelo menos. Legal. E o Chris ficou dentro da bolinha aí. Será que eu soltei o controle antes da hora? Ah, legal. Maravilha. Mas que filho da mãe, mano. Ah, mas esse bicho tá de sacanagem que é a minha cara. Caraca. Isso aí foi o Piers, né? Matando o bicho. Provavelmente. Boa, Piers. Aí sim o Piers mandou bem, velho. Nas cutscenes ele é fera. Quando o assunto é cutscene, o Piers manda. Entendeu? Assim, galera. Se recém... Mano. Recebesse uns patches de correção de umas coisas idiotas. Saca? Fizessem um remakezinho bonito dele. Talvez ficasse bom. Né? Ele não é podre de tudo. Só um pouco, só. Eu ainda tô ansioso pra campanha do Jake. E lembrando que eu não vou fazer a Daída. Porque... Me falaram que é meio bosta a Daída. E eu vou seguir esse conselho. Porque, né? Quando falam que alguma coisa é ruim no Recês, é porque é ruim mesmo. É o único jogo que eu sigo a dica sem pestanejar. Porque não tem o que fazer. Acabei? Acabei? Tá. Eu ia zoar. Até bati no microfone. Eu ia zoar um pouquinho o jogo, mas... Não, não. Esse final foi bom. Saca? Dá pra pular isso aqui? Dá. Esse final foi bom, galera. Eu achei um final bem... Saca? A emoção ali... Se o jogo não tivesse sido ruim o tempo todo, eu até teria, sei lá, sentido mais aquela cena ali. Mas foi bom, foi bom, foi bom. Só que, lembrando, galera, que eu posso não estar sendo justo aqui porque me falaram que essa é a pior campanha. E, de fato, é bem ruim. Eu gosto bastante do Chris, meu personagem favorito, mas é bem ruim. Falaram que a do Leon é a melhor, o que eu duvido muito. E a do Jake é boa também. Né? Particularmente, eu tô mais ansioso pra do Jake do que a do Leon. Mas a próxima vai ser do Leon. Tá. Ah, agora ele tá comendo um bifinho. Comendo um bife, tomando café? É impressão minha. Tá bom, né? Quem julga o Chris, mano, por tomar um cafezão? Bora, Chris. Musiquinha de América. América! Gostei, gostei, gostei. Resident Evil 6, gostei. Achei bom. Achei bom, final salvou o jogo. Gostei. Minha precisão foi de 73%, que mentira. Eu acertei bem mais tiro e eu morri três vezes. Lixão mesmo, né, velho? É só ruim que morre nesse jogo. Mano, o que acontece? Será que os pontos dessa partida eu consigo levar pra outra campanha, será? Tomara, né? Aí já adiantaria o meu lado em 10 mil por cento, pra falar a verdade. Deixa eu ver. É, tá. Agora só me resta começar uma nova campanha. Galera, espero que vocês tenham gostado desse game aqui, dessa campanha do Chris. A gente vai finalizando ela por aqui. Próximo vídeo que vai sair de R6, de novo, vai ser da campanha do Leon. A gente vai começar a campanha do Leon. Vamos ver se é um pouco melhor. Porque essa daqui só... Velho, eu tô sendo bem sincero com vocês, tá? Eu não vou mentir e falar, ah, que jogo bom. Não, não. Tô falando que eu tô vendo o que eu tô sentindo aqui. O jogo pra mim não me prendeu muito em nada, praticamente. Eu fiquei muito puto com a inteligência artificial do Pierce. As munições são meio esquisitas e as armas não parecem ser eficazes. Mas a história do fim, da parte que o Chris e o Jake ficam frente a frente, pra frente, ficou bom. Ali ficou legal. Ali ficou mais tranquilo, pá, né? Tirando aquele predador esquisito pra caramba que colocaram no jogo. Mas isso aí a gente ignora. Bom, vamos ver a campanha do Leon no próximo vídeo. Ver se é melhor mesmo. Se for melhor eu vou falar. Se não for, a gente vai ficar zoando assim mesmo. Beleza? Não se esqueça de deixar no comentário qualquer sugestão ou qualquer elogio. Eu vou agradecer do fundo do meu coração. Na descrição também tem os links que você precisa saber. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Valeu. Falou um abraço. Até mais. Tchau.